MÚSICA 16 chaves tenho 17 Tens 17 chaves? Sim Depois o My Knight abre mais Parece bem Vamos embora Um de cada vez Bora Vou abrir uma Chroma 3 Mas é para abrir um de cada vez é isso? Estou primeiro 2 3 Homem Olha que está mano um saco cheio de merda Sim SG Atlas Eu estou a ver Depois tens 3 monitores Para fazer aqui um bocadinho de pressão 5 centimes Estou com dúvidas Posso tentar abrir? Vamos embora Dá-lhe Mano foda-se tem que sacar alguma merda melhor que 5 centimes Não me foda-lhe Mano se quer vai sair uma pior ainda Aí está um piss Para te meter aqui um bocadinho de medo Para ver quanto é que vale 7 centimos vamos embora Vamos embora É 7 cêntimos É Nightcoins para toda a gente Vamos embora Vamos para a segunda Bora dá-lhe Vamos para a segunda Bora dá-lhe Bem vou abrir Uma factorjinha A cena que eu estou a ver o que é que ele está a sacar ali Mano isso sai-me um sound cheio de merda Olha Star Trek calma Mano gasta na merda bro já foste Não 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 deve valer bocadinho Essa ideia deve valer bocadinho Pai 10 centimos 50 centimos Não 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 50 centimos Sim foda-se estás a ver Vamos ao fim Estás malandro tu É o fim vou abrir agora Bora bora Agora estamos fudidos mano esta aqui já ardeu Vai coisinhas para vocês ao menos Siga 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 Aaaaaaah caralho Passou uma puta ali que... Pá já esta aqui vai ser para mim O que é que saiu o que é que saiu o que é que saiu Ser uma MP7 Cirrus Deve ser uma pizza Pera aí deixa-me ver Ardeu é ulti coins para as pessoas Vamos embora Ulti coins Chupa moos Dez cêntimos que merda Metam aí 200 Decorem Creative por favor A cena da multistream é que não dá para comentar Ou Creative É um bocado podre E bro Passaram-me duas rosas mano Duas rosas bro Ai pois é Errei A mim também me passaram rosas Há bocado e foi Olha mas essa não é feia Deve valer um piso Mas não é feia Sete cêntimos Vamos embora Mais uma caixinha Qual é que vocês querem pessoal É para abrir qual agora Digam aí Bora 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 Empera Spectrum 2 Ora Bela merda Uma Macintosh Cheia de lixo Cheia de lixo Vamos lá ver Ainda por cima está toda gastazinha mesmo Marcos são sete cêntimos Tens que derrotar com sete cêntimos mano Acho que não é possível bro Acho mesmo Pela aparência acho mesmo que não é possível E custou oito cêntimos vamos embora Vamos embora oito cêntimos e é Knight Coins para toda a gente É o teu Knight Coins Estás com uma só De outro pescador Obrigadão Vamos embora E fui ver ao gráfico é para não ver aqui nada Pessoal falem mal aí do Knight no chat dele que eu estou a ver Já olha manda Ô Vítor Pera aí Ô Criative manda-me lá Manda-me lá Vamos embora Nem cheira Nem cheira este Knight 58 é muito fodido mano É muito fodido Ou saca uma rosinha Ô caralho ardeu 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 completamente Cheio de merda bro Foda se vamos lá ver Nem vamos dizer nada ao Knight Vamos logo checar Mas não deve valer Não deve valer Ah 53 Ei ao Knight Opa Mas pera aí Se a gente for ver há seis dias percebes Se a gente for ver há... Não não Se for o dois é 53 53 Era uma alegadinha não era? Ô Estou na festa também Estou na festa Estou na festa Estou na festa Estou na festa Não estou a ver cabrão Vou abrir aqui uma resolva para resolver os seus problemas Não está a 200 Está a 400 400 Antes se tivesse 200 200 A ver se o pessoal caia nessa Pois Mano e passa duas rosas mano Olha aí está mano Uma sound cheia de merda Não sei Olha sei uma sword off de low Mas é bonito até não é má Iorick Iorick Estou a ver Estou a ver ó Victor Umas 14 minitores Tem lá 46 centos 46 centos Oh mano vai te fudir Estás a ver? Cheio de sorte mano Estás a ver? 200 all the kinds 200 all the kinds 200 all the kinds Já estou a abrir Vamos Vamos Equipa Ai eu passou ali aquela rosa Ah não nasceu lá uma merda de jeito Não vai não é? Não é mano Sou eu é para dar ulti coin Nem vale a pena ver Não vou ser só desiludido mano Lá vai valer 5 cêntimos 5 cêntimos exatamente Mano eu Percebo deste mercado entende Victor Na minha loja tem a melhor economia Não sei se conheces Não não conheço Por acaso tens de me apresentar a essa economia Eu te explico como é que te faz uma cena com uma economia em condições é É Dá uma aula disso Bem vou abrir aqui uma factors Não dá como ulti Oh my god Masu caralho Foda-se vai te foder Quanto? Ó Victor Tu tens de ver aquela barrinha no último relumiar No último relumiar No último relumiar É no último 85 É o último caralho Foda-se está bem Vai te foder Bora Não é 75 é 76 Peço desculpa É o Roda Bassi Foda-se mano Foda-se nada mais 200 ulticones para todos E é mais 200 ulticones para todos de certeza Passaram duas rosas mano Olha bro Eu não me aguento E eu fico logo todo fodido da marmita Mano Estas skins É 200 ulticones para todos Ah anda dai 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 É 200 ulticones para todos Fas com quantas? Fas com quantas? Fas com 800 já? É verdade Victor Fico só vou dar 400 eu ouvi dizer Mano miram aquelas rosas a passar ali A cana de desrespeito Pais para dar 400 do caralho Dá muita caixinha para abrir oh Victor Mas estás com um piso de caralho hoje Temos de ser realistas Ahhhhh Uma birdigresse Uma birdigresse Isto é esta aqui ganhas Acho que Vinte paus Diz-me lá Diz-me lá o quanto é que valia que sacaste agora Vinte paus tínhamos negócio Pá pela bode Vinte paus Anda lá cabrão Diz-me lá o quanto é que valia que valia que valia Sete centimos Mano deixa-me lá siga Eu acho que consigo fazer pior ainda Pera aí Saca aí uma de quatro Mano Aí agora sim é uma faca mano Era linda Há uma cena que valia seguida pelo menos mano Mas acho que não né Não não Olha acho que é uma de quatro mesmo oh Victor Falaste bem Pera aí É um centimos é mais duzentas É mais duzentas night coins Night coins Assim é que é Quase Quase Oitocentos e seiscentos Percebes atenção Vitor Estou a ganhar ainda mano Estou a ganhar ainda Siga 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 Agora é tipo Trinta e nove Trinta e nove Trinta e nove Oh mano foda-se vai-te foder Sacas sem par más que valembleu Vamos embora Jorge muito obrigado mano Fu-a-se No canabi de estes balo mais que trinta e nove É mais duzentas ulti coins Na conta Sério Seiscentos mil Claro mano Catorze centimosinhos Mano estás-me a correr Está-me a correr Olha está a ser Olha divino Peraí Como está combinado tens que dar mil tem que dar 1000 ok, então dás 1000 e eu dou 400 não, 400 ou 600 600, também tem calma Vitor mas eu acho que a cena é de ser sempre tu o primeiro a abrir percebes, querendo ou não já, faz uma diferença na próxima trocamos, na próxima trocamos juro que faz mico, mico, obrigado 300 bits, vamos embora não é mais, safá, mas é bonita muito obrigado não é difícil este não é difícil muito difícil combater com este 12, 12 só quero uma skin de jeito só preciso ir uma de jeito se eu tiver de vos dar mais coins dou-vos mais coins mas critia como se fosse uma skin de fixe mas não vai, não vai olha uma Glock Fusili que é um Fusili de merda é como me parece é um Fusili de merda qual é que conta custa a tua? deixa-me verificar, espera aí temos aqui um duelo será que temos de dar um ataque convencente? não, não, já ganhaste já ganhei? 13 cêntimos é mais de 200 ulti coins está bem bacana abre-te o primeiro agora não, não, vou dizer na próxima mais de 200 ulti coins foda-se vais ver que agora isto te inverte sou o primeiro a abrir agora acabou, mano acabou, olha aí já está logo uma roxinha vamos embora não é uma roxinha é uma rosa uma noite uma XM que custa 1 euro e 70 1 euro e 70 1 euro e 73 1 euro e 73 tens de sacar uma arma de jeito vejo como é a ordem é fisito, é a ordem foi a primeira vez que abri o primeiro roxinha roxinha seu roxinha atenção roxinha siga 1991 edu muito obrigado pelo sun o que se faz com os ulti coins ponto exclamação loja ou tens a quadrada aí embaixo mano ah bro são 200 night coins afinal quanto é que vale? ah 200 dá para um café dá para um café um café sem açúcar se fosse uma capa se fosse uma capa roxa já um café sem açúcar vamos para abrir outra ora e vamos ora e vamos é uma ADLP ateris só que desfeita em merda mas até está bacana porque só tem a cobra olha lowkey até gostei como é que se vale isso? estás fodido estás fodido temos de assumir não é? foda-se mas estás só agora a sacar roixas agora 1.43 estás a entender? é que é o ponto que é a ordem 1.43 em que bad trip vou dar updates em princípio quando arranjarmos agora uma parceria começar a meter todas as semanas skins na loja novas no final do mês tudo que tiver lá vai ser dado oh my god uma merda ganhaste outra vez 10 também tem de ser é o primeiro a chegar aos 1000 quando alguém chegar aos 1000 juro que eu acho bonito até pessoal vocês acham uma merda só ter a cobra eu até acho bonito só ter a cobra acho fixe posso abrir? dá-lhe dá-lhe que é uma uma clutchzinha agora é mais uma roxa uma swag uma mag 7 mano desde que inverteu desde que inverteu a ordem ainda não veio nenhuma azul lá na noite é uma maldição oh carago isso deixa eu ver quanto é que vale não deve valer muito esta 29 cêntimos se calhar vai ser 200 luticanos para todos é o que me parece saiu uma swag 7 não conhece a swag 7 é mesmo uma sound de esgoto para mim isto tem que ser está na tanga esta olha uma galil ah não é mesmo 4 bales mais guita de certeza quanto é que vale a tua a tua a tua diz primeiro dizem lá a tua quanto é que vale primeiro não a tua a tua vale a tua vale 32 cêntimos a tua primeiro 29 29 e vamos embora é mais 200 nightcoins há por causa enxerquei o mil agora vai enxergar mais mil mil nightcoins olha vou-te dar um rape maior que ao menos foi 1600 o teu o teu vai ser 1200 calma que está 600 200 ainda tem calma pode haver um comeback tem calma ah aqui eu ao lado da deagle agora aqui fudeste aqui fudeste com a certeza quanto é que vale isso 12 cêntimos 12 cêntimos infelizmente agora vai dar ulticóines é umas ulticóinezinhas também o meu pessoal merece o pessoal está aí a minha vez agora ah ulticóines garantidas aí está incrível ulticóines garantidas fudeste quanto é que vale 10 cêntimos bro vou abrir outra vez posso dá-lhe dá-lhe já não há muitos cartuchos aqui oh noite tens que usar os últimos que sobram mano ia que merda que merda 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 não é muito feio mas sim uma tomcat percebes uma tomcat não é grande espada mas uma tomcat ainda vale 37 cêntimos 37 cêntimos é alguma coisa não é assim uma cena com duas trangas tu vais lá 37 cêntimos é assim que se faz 600 cêntimos não 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 já disse que é 1400 isto no máximo estás a perceber isto no máximo oh damn não sei não sei olha que não sei se tiver factory no real 88 cêntimos pimba 600 cêntimos não vai-te fuder a noite 600 cêntimos come back come back no segundo lugar come back vai-te encher de merda a noite come back vou abrir outra vez foda-se eu acho que também não tenho mais guita portanto não dá para comprar mais caixas vamos embora oh man que merda bro foda-se não é diga-lhe cheio de merda é isso foi isso que deu 16 cêntimos como foste o que a cagar há uma diga-lhe blue laminade e aí está acho que vamos passar para 800 alticoins é como está a aparecer toda semana troca lá deixa-me lá abrir primeiro agora segundo agora oh Victor por favor não a tua bala mais certeza essa galil 16 cêntimos quanto é que a tua bala é? 800 alticoins ouvi-te dizer bala 16 cêntimos também Victor como é que isto fica ninguém dá alticoins ninguém dá nada 16 cêntimos ouvi-te a 14 ao bocado 16 mano está aqui nunca houve 14 cêntimos está aqui fazemos assim queres apostar aqui uma coisa a próxima não 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 é ambos damos 200 não não deixa que é ser oh night para pá deixa que é ser o que a gente vai fazer é ninguém dá nada e pela próxima é dobrar percebes quem perder a próxima é dobrar também ok está com um a próxima a próxima vale 400 para quem quer que seja está cá fare well fare well fare well fare well gostei 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 da dica gostei 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 bora bora vou abrir siga uma clutchzinha ai mano por favor anda lá clutch nunca confio tanto em ti bro caixa clutch bora 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 ai não 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 facado ai são mais ulticões para o pessoal acho eu abre lá abre lá abre lá será será vamos lá de certeza é impossível só sacares uma batata acho que é uma batata acho que foi uma batata menos batatice 20 cêntimos quando é que está quando é que valdoa são mais 400 ulticões para as pessoas vamos fechar mais uma dá-se mil e dou 600 incrível ganha um ultimato pá p*** mano ok vou abrir aqui uma revólver agora para resolver os seus problemas vamos abrir uma resolver é para resolver os seus problemas oh my god uma merda uma álgueia essa álgueia p*** 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 quanto é que vale 99 cêntimos 99 cêntimos então é impossível fiquem bem pessoal espero que tenham gostado pá é mais 200 ulticões vamos embora olha olha que não sei não sei percebes o que é que tem o que é que tem o que é que tem espera aí por acaso acho que mesmo assim vai arder na mesma mas ei mantém de clean eu presto esta skin percebes ó Peter está indo clean é mais 200 ulticões é 74 cêntimos ora bem ora bem deixa-me ver deixa-me ver não sei se tem não há para mais uma infelizmente dámos por aqui por finalizado este grande primeiro incrível para o caralho Vitor é mais fácil para mim tenho que admitir mano não deixe-te um caralho percebes não deixe-te um caralho no mínimo é mais 1000 nightcans para as pessoas só por lupa e fantástico que está a ter esta live de regresso pessoal temos de todos gritar aí ei 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 estamos a arrebentar-nos a economia depois fomos a esta merda toda percebes então pronto estás aqui fodi esta merda toda arrebenta a economia ó ó ó mano mano night mano night acho que está bem tá bem ficamos na merda os dois depois andamos depois vamos para a rua mas ao menos do lado positivo vamos hoje para baixo a ponta não temos de ficar sozinhos exato é isso mesmo que agora estás me deixar a ficar sozinhos mas não se bem claro ó bro não ganhaste tiveste sorte tiveste sorte night temos de ser realistas mano na minha terra sempre dizem pessoal de Ritinto é mais fixe que pessoal de São Pedro mano está aqui a resposta mano vai-te foder percebes isto é o que é bro 4435 representa a casa mano tipo eu fui treino eu também antes era de 4510 mas depois entretanto trei essa terra e fui para 4435 pessoal aqui é mais fudido percebes São Pedro caralho São Pedro pessoal é para spamar eu chato quem for de São Pedro para arrebentar a leva do Vitor não mandem mandem olha quem for de São Pedro para mandar a leva baixo é para ver se o poder mano em São Pedro é assim não 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 o pessoal de Ritinto de criar a fita da parede bro eu tenho só essa mesmo pronto obrigado Vitor por este convite de estar aqui a participar neste amanhã amanhã dizem já estou malta e jogámos alguma coisa depois em stream os dois qualquer coisa não sei ok está bem está bem com os comps ou uns braços esquerdos ou merda assim ok até já é uma boa bro grande abraço até já bro boa sistema até já bro fica bem pessoal aí da Lei do Night quer me dar abraço para vocês fica bem pessoal da Lei do Night do All e aí e aí E aí